Jesus Coloca uma bola de fogo na minha irmã Na minha irmã Quando eu jogar essa bola de fogo Essa criança vai cair A maldição vai ser quebrada O demônio não vai aguentar Olha aí, ó Em nome de Jesus Olha o coração da segurança que bate O Senhor envia um anjo aqui agora Mete a espada nas costas desse menino Vai levantando ele Vai levantando ele Isso, mete a espada nas costas Vai levantando ele Olha o anjo levantando Olha como é que ele vai levantar ele Vai levantando ele Olha como é que ele vai levantar ele Fica vendo Vocês nunca viram isso Fica vendo Olha o pé que ele vai levantar Tudo tudo Olha aí, olha como é que treme Olha aqui Olha o demônio como é que está tomando fogo aqui Olha aí, olha Está levantando ele Em nome de Jesus Levanta ele Vai levantando Olha aí, olha 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 Uma criança Olha o anjo Vai levantar ele Levanta Jesus E vem o anjo agora Jesus Levanta ele Vai levantando esse demônio Então essa criança Vai levantando Vai meter a espada nas costas Vai levantando ele Em pé Em pé Isso Vai levantando ele Olha aí Vai levantando aqui pelo ombro Pelo ombro Isso Vai levantando pelo ombro Vai levantando Vai levantando ele Vai levantando ele Vai levantando ele Vai levantando ele Em nome de Jesus Vai ficar em pé aqui na minha frente Vai levantando ele Vai levantando ele Agora Marra duas mãos dele Para trás E ele sumiçando a outra Olha o rosto dele Olha como é que está O rosto dessa criança Olha aí Olha o rosto de ódio Como é que está O demônio Essa criança está perdendo Olha aí Olha aí Olha aí Vai trazendo ele Vai trazer aqui na minha frente Vai trazendo Olha aí Olha aí Olha aí Agora vocês vão ver O mistério profundo Olha aí Está parado Em nome de Jesus Tu vai sair também Desta criança Você que quer destruir A vida deste menino Porque Deus te chamar Para ver Desta criança Que é uma obra Na vida desta criança O demônio Que é destruir a vida desta criança Vocês vão ver o mistério Vai envio um anjo na minha frente Mete a espada Mete a espada aqui agora Isso Nesse demônio Mete a espada aqui na testa Na cabeça Agora vai levantando Devagarzinho Câmera lenta Tem que levantar lenta Calma aí Câmera lenta Esvagar Isso Esvagar Mete a espada Isso Isso E câmera lenta Vocês vão ver o mistério Olha Câmera lenta Vai levantando ele Vai levantando Vai levantando Esvagar Vai levantando Esvagar Vai levantando Vai levantando Isso Não é errado Vai jogando agora Joga no chão Agora Olha só Com o mistério profundo Aí Ó Agora nós vamos meter a espada na testa E nós jogando no chão Em nome de Jesus Agora Dois Em nome de Jesus Em nome de Jesus Todos demônios A crença Toda espinha Expressa Crença Em nome de Jesus SEM Levante ele por favor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus É seu filho ele? É meu filho Dela aqui A da senhora Você está chorando? Quem você está sentindo aqui? Fala Você nunca viu isso? Fala meu professor Nunca sentiu? Deixa eu perguntar mais pra você Você quer aceitar Jesus Eu sou o meu Deus Fala lá Meu Deus Ela quer aceitar Aleluia meu Deus